Tenho que querer para querer, sigo o Nuno e os cães, mas tenho dificuldade em acompanhá-los. Custa respirar, a luz e o sol esfera. O mais estranho é a cor de respiração, mas novamente respiramos e não pensamos nisso. Diga. E com a interferão eu acho que é como se o peito não quisesse mexer e tivéssemos que forçá-lo a expirar. A expirar. Provavelmente a depressão que as pessoas tanto falam, se calhar vem disto. E se as fosse conquistado para estar vivo. Sou tratado em Portugal para o VIH. Repito desnecessariamente todas as análises que faço em Espanha. Isto tornou-se mais uma rotina. Está muito forte? Estou. Tudo bem? Isto é fácil.